A gente segue acompanhando as movimentações pelas ruas de Manhoaçu, a gente fala agora ao vivo direto da rua Amaral Franco, onde a gente vê um grande fluxo de pessoas aproveitando as oportunidades da Black Friday, mas a gente tem que reforçar uma coisa, a gente ainda vive uma pandemia, pandemia do coronavírus. E ontem, na quarta-feira, perdão, em reunião do Comitê Extraordinário Estadual, Manhoaçu, que se manteve na onda amarela do programa Minas Consciente, que é a onda intermediária. E a gente vê como tem um fluxo muito grande de pessoas, pessoas em filas, pessoas dentro das lojas, é importante ainda tomar todos os cuidados quanto à Covid-19, o distanciamento social, o uso de máscaras. Então, evitar contato com as pessoas, evitar contato com os produtos também, acho que se for dar uma dica também é importante tomar esse cuidado. E no anúncio feito pelo Comitê Extraordinário Covid-19 Estadual, foi constatado um aumento de 50% da Covid-19 no Estado nos últimos 14 dias, nas últimas duas semanas. Se a gente for cortar esse dia pela metade, na última semana, esse número aumentou em 17%. Com isso, a gente teve outras regiões do Estado regredindo no programa Minas Consciente. Na última semana, a região sul foi da onda verde para a onda amarela. Havia um medo que Manhoaçu, no caso, a região leste do sul, a macro região leste do sul, que envolve Viçosa, Ponte Nova e Manhoaçu, regredisse a onda vermelha como aconteceu em Governador Valadares, mas não aconteceu durante essa semana. Então, é importante a gente ressaltar que todos esses cuidados, eles são importantes para a população, para que não regrida para a onda mais restritiva do programa, que é a onda vermelha. Porque toda essa movimentação de pessoas nas ruas de Manhoaçu, a gente lembra também que é importante tomar esses cuidados, tanto para nós não nos envolvermos com essa doença, quanto para o comércio também continuar aberto. De acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, Manhoaçu tem 21 casos de Covid-19 em acompanhamento. São 237 casos suspeitos, ainda à espera de resultados de exames. Desde o início da pandemia da Covid-19 em Manhoaçu, são 47 óbitos já registrados. Então, a gente lembra que é importantíssimo, nesse dia, aproveitar as oportunidades, alimentar o comércio, aquecer a economia, mas também é importante ter cuidado com a saúde e também ter cuidado com a pandemia da Covid-19, porque ela ainda não acabou. Com imagens de João Pedro Amorim, direto do Centro de Manhoaçu, João Vitor Nunes.